Estamos aqui com o frango Golias Começando a descer barbela agora, o frango tardio E nós vamos refazer a medida dela, dele Com certeza, essa vai ser pela última vez Então vamos conferir a treina aqui, essa treina é da SIG Bahia 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 1,30, então vamos colocar ele aqui na treina de novo Com muita calma Que o bichinho já não pode nem ver falar em treina mais As unhas totalmente em zero Vamos embora lá na frente Golias, para ver o que você dá E 28, quase 29 Volta no zero E aí E aí E aí E aí